Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez, já se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações, deixa aquele like aí para ajudar o vídeo e, claro, não esqueça de deixar o teu comentário que eu vou lá responder, vou dar coraçãozinho. Bem, gente, hoje eu vim conversar com vocês, vou vim contar para vocês uma história que aconteceu na época que eu tive com o Gugu, como eu já falei para vocês aqui em vários vídeos, sobre a minha história com o Gugu. Se você não sabe ainda, procure aí no canal, porque eu tenho vários vídeos que eu conto as minhas experiências. Então, eu fiz um vídeo alguns dias atrás falando algo que vocês sempre me perguntavam aqui, como era a minha convivência com o Gugu, essa coisa toda. Aí eu contei uma experiência para vocês, né? E muitos de vocês me mandaram, dezenas, talvez mais de 100 pessoas me mandaram lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, é ronaldo-maginata. Me perguntaram, Ronaldo, conta mais, a gente quer saber mais. E eu fiquei pensando, gente, o que eu posso contar e o que eu não posso contar? Então, eu vou contar para vocês hoje uma experiência que eu tive. Essa foi a terceira vez que eu estive com o Gugu, quando eu vi o Gugu, né? Eu, como sempre, acompanhava o programa desde criança, né? Eu sempre gostava muito daquela brincadeira da banheira. Vocês se lembram, né? Aquele sucesso enorme. Depois ele tentou fazer novamente na outra emissora, mas não deu muito certo. Imagina que por ser uma emissora mais cristã, né? Eles não, sei lá, não ficou muito legal e acabou não continuando. Mas, gente, a minha fantasia, a minha única fantasia que eu tive é... Eu sou um cara tranquilo. Eu não sou ligado nessas coisas de sadomasoquismo, sei lá. Eu gosto de um negócio mais normal, entendeu? Mas, nessa ocasião, eu falei com o Gugu, ó, é o seguinte. Eu quero realizar a minha fantasia. A minha fantasia era na banheira. Então, entrou eu e o Gugu na banheira. Aquelas banheiras de hotel, né? Nós ficamos num quarto bem luxuoso, assim, de hotel. Bem caro, né? Mas, uma banheira bem grande. E eu falei, é hoje. É hoje. Vamos pra banheira. Porque eu quero fazer a brincadeira da banheira. Eu sei, meu filho, que a gente jogou o sabonete lá dentro. Eu fui o mais rápido. Eu consegui encontrar o sabonete primeiro que o Gugu. Vocês acreditam nisso? Depois eu dei outra chance pra ele, né? Jogamos o sabonete novamente dentro da banheira, porque tava bem cheio. Eu coloquei um shampoo com aquelas flores rosas, assim. Negócio bem romântico, entendeu? E, mais uma vez, eu encontrei o sabonete primeiro, entendeu? Porque, claro, né? Sou esperto, mas rápido, entendeu? Rápido no gatilho. E, não sei. Vocês me perguntaram pra contar alguma coisa, alguma experiência que eu tive. Eu resolvi falar sobre isso, então. Sobre a banheira do Gugu, que foi particular, privada, só pra gente. Né? Uma das memórias boas que eu tenho. Se você gostou, se inscreva no canal, aperte o sininho pras notificações. Mas, também, deixa aí o teu like, o teu comentário. E me fala, vocês querem ouvir mais sobre as minhas histórias com o Gugu? Ou eu falo por aqui? Também me siga no Instagram, ronaldo-omagnata.